Fala galera da Jadingo, beleza? Estamos ao vivo aqui pra mais um vídeo, é vídeo pra caramba hoje, gostaria até de fazer mais, mas não vou ter tempo, sobre os controles que a Jadingo tem. A Jadingo fala pra vocês que é a empresa que mais tem controle no mercado livre, tudo novo, tudo originalzinho, né? Tem gente que fala é da China, mas tem da China original também, que nem o 8bitdu que eu vou mostrar já. Só que a gente trabalha bastante com third pares, produtos de qualidade aí, mas com preço mais acessível. O que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo é esse exclusivo pro Nintendo Wii U, não funciona em outro equipamento, tá pessoal? Muita gente fala que viu na internet, atualizar, eu nunca vi pra funcionar em outro equipamento, tá? Já fui atrás, já pode ter novidades, aí eu tô por fora, beleza? Mas eu nunca vi. Tá aqui o modelo branco, lindo, né? Tudo brilhoso, atrás ele é fosco, botãozinho de sync aqui atrás, parafuso pra caramba, botãozinho de reset. Igualzinho, igualzinho não, porque esse aqui é um modelo diferente, a Nintendo não tem esse modelo, tá? Aqui em cima os botões e os gatilhos, né? O leitor aqui, aqui todos os botões que você precisa pra jogar o seu Wii U de boa. Isso aqui deve funcionar com Switch, né pessoal? Mas não funciona, tá? Mas deveria, aqui tem todos os botões que você precisa, mas um pouco que baita controle pra você jogar no teu Nintendo Switch. Mas a gente tem outros no Nintendo Switch. Os dois direcionais aqui, maravilha, bonitinho, certinho, maravilha, ó, ó, beleza, né? O D-pad, tudo bonitinho, tem a função turbo, eu sempre esqueço de falar que esse controle aqui tem a função turbo também, que é legal, é só você segurar aqui, apertar, ele fica com turbo, você segura de novo, aperta ali, ele disturba, tá? Aqui a conexão pra você, ele vem com cabo e com pequeno manual, tá exclusivo pro Nintendo Wii U, não adianta comprar pra outro que não vai funcionar, tá pessoal? Esse aqui é exclusivo e esse aqui, na minha opinião, é o mais bonito, branquinho, tá? Vou mostrar pra vocês outros, né? Mas não vou tirar da caixa, porque geralmente vem lacrado aqui, ó, né? Vem lacradinho, tá até... Gente, eu sempre aviso vocês aí, não confiem em coisa lacrada, ó, porque lá que sai, a gente abre, Então, às vezes você compra produto usado achando que ela é nova só porque tá lacrado, muita gente que é novo na internet acha isso, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra, a maioria dos produtos hoje em dia não vem lacrado, né? Pela garantia e também os custos, e muita gente ainda fica perguntando produto lacrado, sendo que nem existe lacrado. Nintendo Switch original, por exemplo, eu gosto de falar que não vem lacrado, né? O Playstation 4 não vem lacrado, então não caiam, né? Acho que nem o 3, Linha. Não caiam nessa de lacrado, é qualidade que vocês vão dançar, tá? Tem muito cara malandro aí no Mercado Livre que fala que é lacrado, produto que nem é lacrado, e ó, que eu conheço bastante, beleza? Esse aqui é um modelo preto, é todinho preto, ele é brilhoso também, atrás é fosco, né? Igualzinho. E tem o modelo em homenagem ao Super Famicom, uma pena que não lançaram homenagem ao Super NES, que seria famoso também, tá? Do Super Famicom. Esse aqui já não é brilhoso, esse aqui é todinho fosco, os botões coloridos, pra baixo e pra cima, né? Com o Convex, igualzinho do Famicom, bem bacana, bem legal. Aliás, do Famicom não, do Super NES que é com o Convex, não é Famicom não. Então, é, só que é misturar os dois aqui, ó, tá? Bacana, os botões coloridos. Bem, deixa eu mostrar mais controles pra vocês, isso aqui é em homenagem a esse aqui. Então eu vou colocar ele aqui no fundo, vamos ver se ele consegue ficar de pé aqui, beleza, bonito, hein? Tá? Eu queria mostrar rapidinho pra vocês o 8-bit do M30 que chegou agora, tá? Compatível, é, isso aqui é, o pessoal fala, pô, é tanto de para, é tanto de para, mas é o original do 8-bit do, galera. Esse aqui, ninguém tem, tá? Nem é Sony, beleza? Aliás, tem empresa, tem uma empresa que fabricou SG, que eles nem vendem controle e falam pra você comprar esse aqui. Muito legal, né? SG é um clone do Mega Drive que saiu aí, então foi um bom sucesso. Que a gente vai trazer aqui pra Jadinho também, tá? Esse aqui é o M30, ele tem dois modelos, o M30 e o M30 2.4. E falaram que ia lançar a versão branca, se bem que nenhum fornecedor tem, apesar de falar que tem, eu peço, eles não tem, tá? Quero ver essa versão branca que deve estar linda também. Não vou abrir aqui porque já tem vídeo dele, né? Só mostrar os compatíveis aqui, né? Com Switch, Windows, Android, macOS, Steam, Raspberry, esse é o M30 e o M30 2.4, ou 2.4G, ele é compatível com o seu Mega Drive, tá? Ele vem com adaptadorzinho, esse aqui não. Esse aqui é compatível só pros videogames de nova geração, perfeito? Tranquilo. O que mais que a gente tem aqui, ó? Pro Switch, tá meio que especial no Nintendo aqui, né? Pro Switch também temos esse aqui que é do Splatoon, é third party também, só que o ordencedor fala que é a mesma fábrica. Pela qualidade do produto, já tem vídeo dele aí, dá uma olhadinha. Ele realmente é fabricado pela mesma fábrica que a qualidade dele é excelente. A gente tem quatro modelos desse aqui, tem do Xenoblade, do Smash Bros, do Splatoon e um todo preto, translúcido, né? Sem detalhes aqui, nem vários detalhes, então, olha que legal. Ele é igualzinho o que tá aqui, não vou abrir porque já tem vídeo dele. E também o Nintendo Wii U, né? Esse controle mais clássico que vocês conhecem, tem as minhas funções do outro Pro ali. Só que esse é o clássico da Nintendo, igualzinho da Nintendo, a gente tem duas versões, o preto e o branco, né? E ele é fosco atrás e brilhoso na frente, beleza? Acho que mostrei tudo, mostrei tudo bonitinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tem muita coisa legal pra vocês adquirirem aí na Jtingo. A gente tem muito controle de GameCube, de Nintendo 64, de Xbox. Dá uma olhadinha lá nos nossos retro games também. Tem muita coisa bacana que já já tá disponível pra vocês aí no Mercado Livre. A maioria do que eu mostrei aqui já está. E aí é só você clicar aí no vídeo e acessar. E se não tiver nesse vídeo, tem outros, porque a gente demora aí às vezes pra atualizar um pouquinho o vídeo. Nossa ideia é botar no ar. E qualquer Jtingo no Facebook, Jtingo no Instagram e Jtingo no YouTube. Então obrigado, compartilha com a galera. Preços justos, produtos ótimos, de qualidade excelente. A gente entrega em um dia, a gente envia em um dia após a compra, tá? Sempre pronta a entrega. Às vezes a gente corre um risco do estoque aí sem querer, mas a gente sempre avisa, sempre fica bonitinho. Qualidade 100% com os nossos clientes, beleza? Valeu, obrigado por ter assistido o vídeo. Obrigado por ter comprado os nossos produtos aí. E a gente agradece muito se você puder dar um joinha, compartilhar com os amigos, colocar na sua página do Facebook, sei lá. Se diverte aí, beleza? Valeu, obrigado!